Oi, aproveitado que tem aqui uma artista mirim, e ela quer falar um poema pra vocês aqui. Eu vou falar do Ferreira do Lar, a gente cata o gatinho, mas coisa custa acabar, por isso, de vez em quando, ele tem que se gostar, ele se gosta depois, coisa que nunca se viu. Fica olhando para o chão pra ver se a pulga caiu, a pulga caiu de salto, ela nem encontra essa vez. Dá um salto, monta no ar e pula no ar outra vez. Agora eu vou falar em risco da lua. A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorada. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessa que quando se apaga, ninguém recebe pena. A lua ficou tão triste com essa história de amor, que até hoje ela não existe. Amanheça, por favor. Essa foi a Isabela Quintela.